Música Não te aproximes ainda Tenho frio e despedida E esse vento que teu abraço É um pecado outro dia Se tu vens devagarinho Eu te dou o meu carinho Te esperava para amar E sabia que virias Não caias do meu céu Passarinho Suavemente me descobre aos pouquinhos Tenho medo Conto as asas Todos voam Cinderela Do meu conto És a estrela Já não vou me perder Passarinho Passarinho Me conhece de memória E assim quando não há luz Ficarei em tua história E na minha Estará você Não machuques Não machuques o que buscas Tudo está por descobrir É tão belo Se mente me descobre Me descobre aos pouquinhos Ensina a te pegar Já não há modo de esquecer-te Passarinho Sem teus olhos já nasceu Passarinho Sem teus olhos já nasceu Passarinho 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 Passarinho